Olá! Hoje vamos falar sobre uma arte muito linda, uma técnica muito linda, que é a arte francesa. A arte francesa, para quem não sabe, só para quem realmente não conhece entender, ela é o efeito causado pela sobreposição de várias camadas. Você pega o mesmo desenho, repetidas vezes, por exemplo, esse papel aqui, é um papel de scrapbook, que você pode fazer arte francesa com ele. Então eu tenho várias unidades da mesma, geralmente se usa entre 5 e 7 folhas com a mesma arte, se recorta, se sobrepõe em camadas, causando um efeito 3D, um efeito de profundidade, parece que o desenho está saindo de dentro da moldura. Então esse aqui é um material que eu já havia comprado há um tempo, inclusive essa moldura, ela já vem prontinha para essa arte, para essa técnica. Eu ainda não tive tempo de fazer esse projeto, depois no link na descrição do vídeo, eu coloco para você o local onde eu comprei essa moldura. Então quem me segue sabe que geralmente os meus projetos são para apresentear alguma amiga, algum evento, que é dessa forma que eu consigo gravar pela correria do dia a dia. Então, o que eu fiz? Eu criei um projeto onde nós vamos fazer a arte francesa, mas nós vamos fazer uma placa para a porta de bebê de maternidade. A minha amiga Day está ganhando o Nicolas, está grávida do Nicolas, breve, breve ela vai receber o Nicolas. E aí eu vou fazer o quadrinho da porta, que ela pode colocar em cima do berço, também na parede do berço. E eu vou usar essa técnica da arte francesa para isso. Eu já comprei a moldura, a moldura está descolada, eu descolei para facilitar a minha vida. Na montagem, depois eu colo novamente. Então eu vou pintar essa moldura de MDF com uma tinta que remeta a esse tom aqui da madeira de dentro. A pintura da MDF não vou lhe mostrar, até porque tem muitos vídeos aí que ensinam a fazer, né? Agora o segredo é assim, ó. Se você quer usar a mesma arte, fazer um projeto original, você precisa ter noções de Corel Draw e Photoshop. O que eu fiz? Eu peguei uma folha ofício, encaixei lá dentro para traçar a dimensão exata da área que eu tinha. Depois que eu tracei isso, deixa eu ver se eu coloquei meu papelão. Ah, está aqui embaixo, deixa eu tirar para mostrar para você. Eu não vou trabalhar aqui dentro, eu vou trabalhar em cima dessa base de papel cartão. Muitas pessoas usam aquele isopor, um isopor que é bem fininho, também funciona. Eu vou trabalhar aqui em cima, vou colar a primeira base aqui e depois eu venho com os recortes e sobreposições. Eu não vou ficar agora aqui recortando elemento por elemento com você. Eu venho na sequência, depois que tudo estiver recortado, e lhe mostro o raciocínio. Porque o segredo da arte francesa é você planejar quem que você vai deixar lá embaixo, qual é o elemento que você vai trazer para as camadas intermediárias e quais são os elementos que você vai deixar para as últimas camadas. Esse é o segredo número um da arte francesa, é analisar o recorte antes de fazê-lo, né? E a montagem eu fiz lá no Corel Draw, eu descobri a medida, depois que eu descobri a medida, eu fui colocando os elementos. Como a Dai, a decoração do quartinho está meio safari, ela já tem uma girafa linda lá na imagem que eu vi. Então, eu vou tentar buscar esse tema safari. Tem segredos para buscar essas imagens, né? Lá eu tenho um vídeo aí no meu canal que é uma aula gratuita de como montar decoração de festas. E lá eu explico por onde você pode baixar imagens em alta qualidade para fazer esses projetos, ok? Então, na sequência nós voltamos com tudo recortado. Muito bem, o projeto já foi cortado, vou tentar lhe explicar para você ter um melhor entendimento de como deve ser gradativo o corte. Então, a primeira parte que vai lá dentro do quadro, que eu vou estar colando nessa base de papelão, ela já está pronta, então ela fica inteira. Eu resolvi deixar a nuvem, ó, eu estou até suja porque eu estava colando a base de MDF, mas vamos lá. Eu vou colar a nuvem aqui, vou arredondar ela com o emboleador e a nuvenzinha eu vou deixar aqui. Num próximo passo, vem essa parte vazada, que ela vai dar uma segunda sobreposição. Na terceira, ela é quase semelhante a essa, porém a girafa está fora. Aí a girafa vai ficar mais lá embaixo, vai ficar uma ideia de profundidade. Essa aqui, ó, eu já tirei a girafa, inclusive a parte de baixo dela, eu tirei em cima e embaixo. Ó, e aqui o pássaro também vai ficar elevado. Por fim, vai ficar elevado as folhas. Essa parte aqui eu vou avaliar se eu coloco ela encostada no vidro. A hora que eu colocar o vidro do quadro, eu vou avaliar se eu coloco essa parte ou não. A tradicional arte francesa, ela é feita as sobreposições com silicone. Eu vou, algumas partes dela eu também vou colocar pra dar o elevado, pra dar a altura, nós vamos usar o silicone. Se você olhar outros vídeos aí no YouTube, você vai observar que as pessoas usam muito esse silicone pra fazer isso. Eu, particularmente, nesses dois casos aqui, ó, que são mais inteiros, eu preparei EVA. Eu até vou retirar aqui, ó, retirar um pouquinho de lado, pra lhe explicar que em áreas maiores... Vou tirar isso, é desse, esse é desse. Que em áreas maiores, você pode colocar EVA. Quer ver, ó, eu vou virar aqui e você vai entender melhor. Olha só. Se eu colocar o EVA que eu já cortei, ele já vai pegar a área toda, essa é a segunda parte. Então, vai ficar um segundo elevado bem firme, bem planificado, ok? Esse é o da nuvem. Então, é isso que eu faço. Daqui em diante, eu vou colar com silicone, mas fica a seu critério. Se você quiser fazer toda a parte dele com silicone, faça. Só uma dica. Esse EVA, eu vou colar na base, vou usar uma cola gel. Vou tentar usar uma cola gel, que é uma cola especial pra scrapbook, que ela não vai envergar o papel. Deixa eu só mostrar pra você aqui, como que eu fiz pra... Como que a gente faz pra determinar o risco no EVA. Eu tinha um retalho de EVA aqui, coloquei a imagem, risquei com uma canetinha bico fino, risquei toda ela. E fui recortando. Eu até já comecei o corte, ó, pra agilizar. Mas só pra você entender, eu vou recortando por dentro do desenho com esse estilete de precisão. Você pode recortar também com a tesoura. Eu gosto bastante do estilete, que dá um resultado bem joia. Então, agora, vamos iniciar a montagem do quadro. Só pra mostrar pra vocês, que eu já dei a primeira demão de tinta, né? Na moldura. Em breve, eu vou estar passando a segunda demão pra finalizar. Mas só pra vocês verem que ficou um sobretom agradável. Então, vamos iniciar a montagem da arte francesa pra você entender. Vou começar pela base. Vou colocar uma folha sulfite embaixo. Se você for usar cola branca, cuide pra que a cola fique bem esticadinha, bem aguadinha, pra evitar bolhas. Ó, comece do centro para as laterais. E use sempre uma malha, assim, ó. Um pedacinho de tecido. O ideal é sempre passar a mão pra ver se ficou alguma bolinha. Não, tá tudo perfeito. Primeira parte está ok. Força. O EVA cola perfeitamente bem com essa colinha. Então, aqui o primeiro volume é muito suave, é só um detalhe. Agora, vamos pro segundo módulo, que é o que eu já tenho o EVA colado. Ó, vou virar aqui, deixa eu virar aqui. Ó, uma colinha gel. Se você fosse passar cola branca, eu sugiro que você espalhe com um pincel. Aí, eu vou virar pra apertar o lado de cá. Ó. E aí, eu vou virar pra apertar o lado de cá. E aí, eu vou virar pra apertar o lado de cá. O EVA é ideal que você cuide no recorte, pra que não fique aparecendo branco. Agora, aqui eu posso passar essa colinha branca, que ela é ótima. Ó, observe que já deu o segundo nível de volume. Ok, segunda camada está pronta. Agora, vamos pra terceira. E pra fazer a terceira, ó, aqui, o bom é que tem o vidro e não vai bater. Isso aí é muito fininho, muito delicado, não tem como colocar algo... Aí, eu vou deixar isso reservado, porque eu quero lhe mostrar a outra parte que eu ainda tenho que recortar o EVA. Eu não terminei de recortá-lo, porque eu queria lhe mostrar. Então, eu venho por dentro... Por dentro do contorno que já foi traçado... Então, essa é a... Outra parte, ó... 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 Perfeito, vamos então para a terceira camada, aqui novamente eu vou usar essa colinha Vou virar aqui para mim Nesse nível aqui, só o que ficou afastado foi a girafa lá, só aquela profundidade Então, põe, vai ficando perfeito Agora sim, eu vou tentar trabalhar com o silicone E para isso aqui, eu vou tentar dar uma abaloada nos cantos aqui com o... Para quem sabe, fica um efeito Nós temos aqui Colocar silicone em alguns pontos no leão E eu vou colocar só na borda Essa marca Polistique tem um silicone bem maleável Porque existe uns muito densos, duros, né? Na hora que a gente aperta Vamos ver se não faltou nada Acho que é isso Espalhe pontinhos, né? Aqui nós já abaloamos Vamos agora Ai, 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 deixei Só me enganei aqui, ó Não poderia ter colocado silicone ali Resolvido Só vou limpar mais um pouquinho Pronto Eu vou virar isso pra mim novamente Pra não fazer bobagem Eu vou virar aqui Desposicionar Eu até vou pôr uma gotícula maior aqui Pra ele ficar mais elevado Ó Agora, aqui No tucano, que é pouquinho Eu penso em colocar Com o palito É Eu vou fazer o meu palito Eu vou te dar Com o palito E aí Então, vamos lá. Aí está. Agora, a grama, observe o que eu fiz aqui. Como eu lhe falei, essa aqui eu vou tentar colar no vidro depois. Agora, essa aqui, eu só coloquei ela numa fitinha pra que eu não perdesse a sequência. Então, agora eu vou tirar ela da fitinha, uma fitinha bem suave que eu coloquei. Ó, vou deixar ela na sequência. Porque ela acabou ficando separada. Eu fiz, eu só fixei ela numa fitinha crepe. Agora, essa graminha, eu vou fazer o seguinte, eu vou abaloar ela também. Aqui, ó. Ó, a gente pode apertar só mais lá embaixo e deixar ela mais inclinadinha, ó. Ela já seca com essa inclinação. Deixa eu levantar aqui pra você ver. Ó, a gente deixa ele mais inclinadinho. Mesma coisa aqui, vamos lá. Bom, vamos agora finalizar. Aqui está a moldura. Já tá pintadinha, né? Não voltei a colar porque eu quero primeiro colar aqui dentro pra depois colar essa parte. Mas ela já tá pintada num tom que ficou bem joia. E agora eu quero só fazer um comentário com vocês. Quando eu fui desenvolver esse projeto, eu não sabia se o Nicolas... Eu já tinha visto na fotinho que a irmã da Day me mostrou, que o Nicolas tava lá em letra caixa alta, né? Aquelas letras 3D. Que escrevia dessa forma, porque existe Nicolas com dois L's, existe Nicolas com K. Eu já tinha visto que ele era escrito dessa forma. Eu só não sabia se ele era com acento ou não. Na internet a gente encontra das duas formas. Então, o que que eu pensei? Eu vou colocar com, que se for sem, é fácil de tirar. Então, agora eu já descobri que é sem. Eu vou fazer a seguinte forma, ó. Eu vou tapar. Deixa eu olhar aqui, só um minutinho. Eu já tinha planejado ali. Agora, eu vou colocar o Nicolas maior aqui, ó. E vou aproveitar, olhando, depois de pronto, é tão fácil, depois de pronto, a gente olhar e planejar novamente, ó. Eu vou colocar também a carinha do leão e da girafa elevada também. Só que eu vou deixar pra fazer isso depois que tiver colado lá dentro, porque eu não preciso mais mexer. Então, vamos lá. O segredo aqui é colocar a cola bem esticadinha. Isso aqui é uma cola gel, outra cola gel que eu tenho. Eu vou espalhar bem com o pincel. Agora, eu vou colocar. O ideal do silicone é você apertar sempre de cima para baixo. Vamos ver se eu não deixei nada aparecendo. Dá licença, deixa eu virar aqui ali pra fazer bem feitinho. Ok? Ó, eu aperto embaixo e deixo ele elevado. Observe que eu não sei se você consegue ver ali, que aqui ele ficou elevado. A girafinha, eu acho que eu também vou deixar ela elevadinha embaixo. Olha, também ficou elevadinho aqui, né? Deixa eu ver, acho que dá pra puxar um pouquinho mais pra cá. Perfeito. Agora, eu só vou colocar o vidro. Ele tá sujo ainda, nem passei álcool nele. O ideal é que a gente passe um álcool, né? Pra que ele fique bem limpinho. Eu não vou passar por enquanto, só pra gente imaginar se vai dar certo o que eu tinha planejado. Eu tinha planejado colocar isso aqui. Não. Não vai causar efeito nenhum. Então, nós vamos tirar de fora. Eu vou deixar agora terminar de secar. Pra fazer, então, a colagem da parte da frente e está pronto o nosso projeto. E limpar esse vidro, né? Agora sim. 100% finalizado. 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 100% finalizado.